Música Foi dolente este fato acontecido Que deixou entesticido todo o povo no sertão Carreiro velho que estava acostumado A cortar serra e serrado na lida da profissão Naquela tarde satisfeito carreava Com as juntas conversava longe de preocupação Jamais pensava que a morte despreitava Na imposta o aguardava pra ficar sua missão Música Com toda flor uma pedra despencava O seu carro acertava Foi uma judiação Velho carreiro com seus bois deu o seu grito Recuou no infinito mais alto que um cocão Tinha respeito mas o trecho era estreito Provocado em seu grito Despecaram no rodão Música E todos juntos também foram segundados E como carro apelado Da ficar o seu ferrão Música Reza a lenda que nas tardes de sol quente Cê ouve de bem distante Um rangindo em cocão Mestre carreiro com as juntas conversando Eu vou tão feliz cantando No alto da minha cidade Música 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 Música